Opa, tudo em riba! Chique no último! É isso daí! Galera, vou falar um negócio pra vocês! Vocês viram o título do vídeo aí, né? Com a gasolina desse jeito não dá! Eu tô fazendo uns vlogs aqui de carro, pá! Mas eu sou um tipo de pessoa, eu só ando de carro quando existe a necessidade, tá? Eu não sou o cara que fica andando de carro pra lá e pra cá sem necessidade não, até porque, como vocês viram o título do vídeo, a gasolina não tá brincadeira! Então, como eu não sou um cara que eu tenho grana pra ficar andando de gasolina direto, se o YouTube pelo menos me desse dinheiro, o YouTube não me dá nada, mas se o YouTube pelo menos me desse dinheiro pra eu andar de carro direto, eu ia andar de carro direto, eu ia fazer vlog todo dia, eu ia fazer uns 4, 5 vlogs por dia e eu ia colocar no canal. Pelo menos eu ia ter bastante gente visitando meu canal e vocês... A gente estaria praticamente batendo um papo, né? Como se nós morássemos juntos, conversássemos direto. Mas como eu ando de carro só na necessidade, hoje eu tive necessidade de vir de carro, amanhã eu vou ter de novo, porque eu vou ter que levar minha mulher, não sei na onde que ela quer ir. E... então, nesses dias eu vou fazer vlog. O dia que eu não colocar nenhum vídeo é porque não dá pra andar de carro, porque eu não tenho gasolina, tá? É, não tem gasolina. Inclusive ontem era pra eu fazer um vlog, meu, indo pro campo pra jogar bola que eu jogo lá no Vale do Igapó, que tem uns caras lá, fazer um vlog, esse vlog eu acho que ia ficar grande, será que ia ficar grande? Não, acho que vai ficar menor do que o do cabeleireiro. Porque de casa até lá dá uns 17 minutos, aí chega lá eu queria apresentar os caras pra vocês, né? Ver se aquele Zé Ruela queria aparecer no vídeo. Se vocês quiserem aparecer no vídeo, bem, se vocês não quiserem, aí o cara que não quiser, não, aí o vlog não dá pra editar. Fala, ó, quem... Não, eu vou filmar pra mim, eu vou colocar. Aí depois o cara fala, ó, eu não quero. Fala, ah, então eu vou lá e tiro, né? Porque a vez o cara falou pra mulher dele que ia pescar e foi jogar bola. Não pode. Mas então eu só vou fazer vlog o dia que eu estiver andando de carro. E como tem um negócio que segura ali na tela do celular, na tela, ó, no vidro do carro, pra segurar o celular, dá pra fazer vlog. Tá tocando o cunho, ó. Ah, galera, falar pra vocês também, é... É que de moto não dá pra fazer vlog no celular, né? O tio Lelias que deve saber disso daí. O tio Lelias vê esse vídeo e ele vai dar a dica. Que ele anda de moto. Eu acho que tem que ser aquela camerinha tipo GoPro, né? Que coloca no capacete. Que eu tenho uma moto também, eu tô pra arrumar minha moto. Aí quando eu andar de moto, aí dá pra fazer uns vlogs também na moto. Outro dia eu perguntei no vídeo do Under 10. O Under 10 que eu perguntei. Que ele foi na casa de um cara lá. Só que aí, ele mandou não sei quem chamar o cara. O cara não tava. Ele não falou pra nós o que ele foi fazer lá. Pelo menos eu não vi no vídeo o que ele foi fazer lá. Aí ele tirou uma foto do cara, depois já mostrou ele vindo embora. Aí ele encontrou com um gordinho de moto também na volta. Né? É o Under 10 mesmo. Não, é o Diego. Aí, de acho, e agora? Eu não sei quem que é. É um desses dois aí que eu vi no canal. Eu perguntei pra ele como que eles fazem a captação do som. Se é uma câmera ligada no... Na GoProzinha deles e vem direto dentro do capacete. Ou se a câmera é aqui e já tem alguma coisa no capacete pra passar o áudio e pegar na câmera. Depois vão falar aí. Futuramente eu vou fazer uns vlogs de moto também. Mas a ideia é continuar fazendo os vídeos lá. Gravando tudo, editando tudo certinho. Eu vou descer aqui. Eu tenho que passar ali no serviço da minha mulher. Eu tenho que passar lá no serviço da minha... Gente, vocês fiquem quietos. Que eu vou chamar a minha mulher. Se ela vir, ela vai aparecer aqui, ó. Aí vocês vão ver ela, tá? Ela não gosta de aparecer. Ela pega ar quando aparece. E quando mostra lá em casa. Ela mostra lá em casa, tá fazendo reforma, tá tudo zoado. E ela não gosta que apareça. Ela não gosta de mostrar. Mas se ela marcar e vir aqui do lado aqui, vocês vão ver ela. A Miss Bolinha vocês já conhecem, né? Do vídeo do travessão, do vídeo do polícia e ladrão. Do vídeo do... Na capa do vídeo do... Jogando o Helix Jump também. Ela apareceu na capa. Tem ela lá. Tem ela, a Cintia, a Bruno, o Robinho e o Enzo e eu, tá? Então, galera. Como a gasolina... Aqui até que a gasolina deu uma baixada. A gasolina tava 4,40. Tem posto agora de 3,99. Tem posto que tá 4,10. Então, tem umas... Tem umas variações aí. Sei lá, né? Se eu conseguir um patrocínio aí pra pagar pelo menos a minha gasolina, eu faço o vlog direto. Não é? Já pensou? O posto fala assim, ó. O seguinte. Né? Vamos patrocinar o Seandar de gasolina ou se a gasolina precisa ser tanto de gasolina por semana. Mas você tem que fazer pelo menos 3 vídeos e falar de nós. Aí eu falo. Eu só não vou falar do posto lá que pôs gasolina a mais pra mim. Gasolina a mais não é um problema. Gasolina a mais nós gostamos. Nós não gostamos do tanto que nós tivemos que pagar mais da gasolina. Aí que é embaçado. Né? Aí a coisa fica feia. Aí, caramba. Pra ajudar, tem um carro ali parado na frente do... O Duque, se ela chegar e ver o fio aqui e ver o coisando, ela vai falar. Tá filmando? Eu falo. Não, tá filmando não. Fica sossegada. Ah, tá filmando sim. Eu falo. Não tá filmando, filhota. Fica sossegada. Eu acho que a Erika não vai embora agora. Se a Erika fosse embora agora... Tá os carros tudo aí, ó. Deixa eu ver qual é que é. Ela não gosta de aparecer, gente. Ela é meia coisada mesmo. E ela é braba pra caramba. Não, ela não é braba. Ela é coisada. É, ela é coisada, vai. Ela é coisadíssima. Tem um carrão aí atrás, hein. É uma BMW. Deixa eu ver se ela tá aí. Viu que ela vai vir e vai falar do vídeo do lado ali. Né? Ela vai vir ali e vai falar. Vamos ver se ela vai aparecer, não. Acho que é hora de rango. Ela não pode sair pra coisar. É eu. É o Aparecido. Aí você fala assim. Meu nome de verdade é José Aparecido de Oliveira. Vamos ver se alguém vai ver o vídeo até esses 5 minutos e 40 aqui pra falar com o meu nome. Falar com o meu nome é José Aparecido de Oliveira. Na rádio é até Oliveira. E no canal é Dr. Gora. Vocês viram que eu mudei a marca do Dr. Gora, né? Acho que ela não vai vir, não. Ela não vai vir. Tipo aquelas pegadinhas do Gugu, né? E se ela vir, ela vai vir aqui. Não vai dar. Ela não vai aparecer. Deixa quieto e vai embora. A era que não vai agora, não, né? Só passei por passar. E é o grau. Vou fechar o vídeo aqui pra ela não ver se ela é de cá. Por quê? Você vai pra casa? Eu tô. Vocês viram, né, gente? Vocês viram que tá embaçado. Eu não vou cortar, não. Eu vou colocar assim. O que se eu colocar assim, minha mãe vai me bater. Eu vou poder colocar esse vídeo. Vou ter que cortar o vídeo. Tá. É, a coisa de vir falar também. A Erika também tá louca. A Erika é a misbolinha, galera. E fechar o vídeo e falar aí daí pra vocês. Não dá pra ficar andando de carro toda hora não. Não é conseguir um patrocínio, beleza. Se não é não conseguir, aí a coisa fica feia. Beleza? Peraí, deixa eu fazer essa virada aqui pra não dar problema. Né? Porque, né, tá tirando atenção. Então é isso daí. O vídeo é esse. E não é vó. Tem uma outra oportunidade. Como diria Kelly Lopes, no nosso Corimóvel. Falando com os Gori Amigos. Fui.